Estourada está tudo bem em Mystic Falls. Por que cobriria seus rastros? Claro, eu serei seu padrinho, Rick. Mas primeiro fica com seus outros amigos, porque o meu irmão me sequestrou no dia do seu casamento. Ué, achei que você odiasse casamentos. Eu odeio ainda mais os seus joguinhos, irmão. Quando você quiser me dizer pra onde nós estamos indo, fica à vontade. Que isso? São seus últimos dias como vampiro. Não pode me culpar por querer passar um tempo com você. Ah, olha só. Chegamos. O Sr. Rogers está esperando? Sabe que o Sr. Rogers está morto, né? É, e você vai se juntar a ele se não for direto ao ponto. O que houve quando achou que ela era Helena? Arriscando causar mais uma ruga de preocupação na sua testa bem enrugada... A gente se beijou. E você achou que era eu? Como assim se beijaram? Bom, sabe quando dois lábios se encontram e... Estou me divertindo muito com você e a Helena. Não pode tocar nela. Verbena me mantém longe da mente dela. Talvez não seja o meu alvo. Pode acreditar, irmãozinho querido. Algumas garotas não conseguem resistir à minha beleza, meu estilo, meu charme, e a minha capacidade interminável de escutar. Essa camisa custou uma grana, sabia? Seu vacilão. Mas talvez eu mude isso. Foi por isso que voltou, Damon, para fazer ameaças vazias? Não são vazias, mano. Não se mexam ou eu quebro o pescoço dele e faço dele membro cativo do nosso clubinho de criaturas sobrenaturais. Damon, já chega! Chegamos em... Damon Salvatore. Não sabemos muito sobre você. Bom, não caberia tudo numa ficha. Tem algum hobby? Gosta de viajar? Ah, é. Los Angeles, Nova York. Eu estive na Carolina do Norte também. Perto do campus de Duke, na verdade. Eu acho que... Acho que o Alaric estudou lá. Não foi, Rick? É, porque... Eu sei que a sua esposa estudou. Tomei um drink com ela uma vez. Ela era... Ah, ela era ótima. Eu já falei isso. Porque ela era... Era uma... Delícia. Que lindo. Que triste. Não tão triste como ser exilado aqui pela própria mãe. Lily deve ter entendido errado o endereço da troca. Cadê o Oscar? Ele acabou de sair. Você cheira sangue. Ah, é que eu andei abusando. E eu tava julgando. É. Roubei todos os analgésicos da minha avó e vendi por 50 dólares. Ela tava morrendo de câncer. Acho que temos um vencedor. O que eu ganho? Você ganha a morte mais dolorosa que pode imaginar, meu amigo. Do outro lado. Fez a opção nuclear. Sabe aquele botão grande e vermelho que explode a relação toda de uma vez? Bom, dormir com um cara que matou a sua mãe foi o jeito da Caroline enfiar a mão no... Que bom que está acordada. Hora de tomar um solzinho. Procurando isso? Ah, não se lembra da regra? Meninas mais não ganham joias. Tá legal. Eu mereço isso. Mas eu queria avisar que pegaram o culpado. O animal que matou o treinador Tener e aquelas pessoas. Do que você está falando? Foi um leão da montanha. E muito grande. Atacou um caçador hoje de manhã. Tá em todos os canais. Besta assassina capturada. Está tudo bem em Mystic Falls. Por que cobriria seus rastros? Nossa. Isso foi vingança pura. Acho que finalmente estamos quebrando a casca dura da bala e chegando ao centro mais mole da sua humanidade. Que bom. Acho que podemos jogar uma luz no assunto. Tá meio cedo ainda, não acha? Só tô fazendo um brinde. Aqui. Controle. Se está feliz, eu estou feliz. Por que tá assim de bom humor? Sede se traiu? A árvore virou cinza? O que que tem um alter ego psicopata? Sabe, Stefan? Eu sou um filantropo. Eu torno o mundo um lugar melhor. Restauro pontes, marcos e... Placas históricas feitas do mesmo carvalho branco que a ponte Wickery. Eles acham que tudo queimou. Eu fui bem convincente. Devia ter me visto. Temos uma arma. O jogo recomeçou, irmão. Vamos matar uns originais. Tchau,けれi. Tchau, caramba. Legenda Adriana Zanotto